Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fechar mais uma semana de aulas, com as nossas videoaulas, com a temática ainda relacionada a políticas de recursos humanos e gestão de pessoas, que são frequentemente encontradas nas organizações. Antes disso, obviamente, é importante sempre retomar o conteúdo temático da semana que tem a ver com políticas, relação de poder nas organizações de trabalho como um todo. Só que nessa videoaula aqui, eu vou dar um destaque maior para a nossa área de recursos humanos, de gestão de pessoas e, em especial, vou falar um pouquinho sobre essas políticas aqui, de seleção, de treinamento, de avaliação de desempenho, administração de conflitos e vida pessoal e profissional. Para quê? Para que a gente consiga ter um início, um entendimento sobre aulas que teremos mais à frente aqui na nossa disciplina. Então, eu quero apresentar uma ideia inicial e demonstrar que todas essas ações que veremos mais à frente têm relação com políticas organizacionais, políticas de recursos humanos. Então, nesse sentido, retomando um pouquinho a ideia, falar de políticas organizacionais, embora não seja uma prática comum a todos os cargos, espera-se que os colaboradores se posicionem na sua atuação profissional. Mas, esse comportamento político, se posicionar politicamente na organização, frente a algo que não considera adequado, frente a uma situação que tenha gerado um descontentamento, esse comportamento, sua maior ou menor frequência, depende não somente da característica do cargo que esse colaborador ocupa. Depende também, pessoal, do próprio colaborador. E aqui estamos falando de alguns aspectos que nem é o momento de aprofundarmos sobre isso. Mas, por exemplo, tem pessoas que, por características de personalidade, histórico de vida, elas gostam mais de discutir politicamente algumas ações, seja nas organizações, seja em outros espaços, já existem outras pessoas que não. Por características de personalidade, histórico de vida, preferem não se envolver tanto politicamente. Lembrando que, nas organizações, alguns cargos, eles têm uma ênfase maior na política mesmo. Em outros cargos, não. Mesmo nesses cargos em que não há uma ênfase tão grande para a política, podemos encontrar diversos colaboradores que gostam, que curtem, que refletem bastante sobre políticas, inclusive organizacionais. Então, nesse sentido, as políticas são importantes, as políticas nas organizações, tendo em vista que estão alinhadas às metas desta empresa. E essas políticas definem o quê? Um posicionamento às expectativas e os valores desta organização. Então, quando falamos de política, lembrando da aula anterior, falamos também do alinhamento político à cultura organizacional, e essa cultura, juntamente com o alinhamento político, vai me proporcionar reflexões sobre os mais diversos âmbitos, contextos dentro dessa organização. Especificamente para nós aqui agora, eu vou retomar o sistema de gestão de pessoas, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre possíveis políticas na área de gestão de pessoas. Então, só para a gente lembrar, nós temos aqui os subsistemas de qualificação e desenvolvimento, administração e pessoal, relações de trabalho, mudança organizacional, condições e higiene no trabalho, e o próprio comportamento organizacional. O que nós vamos ver na disciplina? Então, o que eu quero adiantar aqui agora é isso, uma introdução, mas é algo que é importante já nortearmos, para entendermos assim, que dentro desse complexo sistema de gestão de pessoas, vamos ver uma série de políticas que são relevantes dentro desse sistema, que são presentes na organização. Então, quais seriam elas? Uma primeira política relacionada à qualificação e desenvolvimento está associada a ter o oferecimento de treinamento, ou seja, um processo de formação, um processo de qualificação. Então, dentro desse escopo de qualificação e desenvolvimento, temos políticas ligadas a um processo educativo. Mas também temos aí políticas associadas a um processo avaliativo, na medida em que temos o procedimento de avaliação de desempenho desses colaboradores da organização. Num segundo momento, ou num segundo subsistema de gestão de pessoas, o de administração de pessoal, podemos elencar, e que iremos ver na disciplina, análise e a descrição do trabalho e o recrutamento e seleção. De que forma? Da análise e descrição do trabalho, nós temos ali políticas específicas de mapeamento das atividades e dos requisitos desses trabalhadores que ocuparão cargos aqui na nossa organização. Então, recrutamento e seleção, políticas específicas sobre a forma de como vamos divulgar uma vaga, se vai ser um recrutamento dentro da própria organização ou externo a ela, quais procedimentos avaliativos no processo de seleção iremos utilizar, dentre outras questões. Então, já vemos qualificação, administração de pessoal, outro tópico que veremos na disciplina e que tem relação com políticas de RH, condições e higiene no trabalho. Mas, ao final da nossa disciplina, estaremos focados com videoaulas relacionadas à segurança e prevenção de acidentes, bem como fazer a manutenção, a avaliação, manutenção de políticas, de ações importantes na prevenção de acidentes, orientação quanto à ergonomia e assim por diante. Próximo, relações de trabalho. Nas relações de trabalho, nós vamos discutir bastante sobre essa questão da regulação dos conflitos. Existem políticas organizacionais ligadas à mediação de conflitos, por exemplo. Sabemos o quanto que um conflito entre colaboradores numa equipe de trabalho pode ser prejudicial olhando para o todo da organização, seja para as próprias pessoas envolvidas nesse conflito, para a equipe de trabalho, para as lideranças, bem como para a organização e produtividade como um todo. O conflito vai influenciar negativamente na motivação, no engajamento no trabalho e pode gerar, sim, adoecimento físico e psíquico. Então é importante que tenhamos políticas, ações na área de recursos humanos para lidar com essa questão do conflito. Próximo, comportamento organizacional, a liderança e a cultura organizacional, que inclusive vamos comentar em diversas videoaulas, mas temos também específicas para isso, e o quanto que precisamos ter ações políticas ligadas a desenvolvimento de lideranças, manutenção de liderança e cultura organizacional também, com os seus mais diversos elementos que constituem essa questão ligada ao histórico da organização e o momento atual. O próprio procedimento de mudança organizacional, vamos ter uma videoaula falando sobre programas de qualidade de vida no trabalho, então, a saúde emocional, a percepção de qualidade de vida no trabalho, é foco de uma ação política também, possível de ser realizada pela área de recursos humanos. Então, nós temos aqui, pessoal, uma quantidade grande de políticas na área de RH e que nós vamos ver na nossa disciplina como um todo. Vamos aguardar as próximas videoaulas por aí para que a gente possa conversar sobre cada uma delas e entender possíveis atuações, possíveis intervenções. Continuando aqui, falando um pouquinho agora mais a fundo de cada uma delas, embora eu já tenha comentado um pouquinho na exposição que estava em tela, mas a política de seleção vai consistir em ações que podem estar relacionadas a como divulgar uma vaga na organização, quais são as etapas de um processo seletivo, quais técnicas eu posso utilizar, tanto para comunicar uma vaga em aberto na organização, quanto formas de seleção também. Políticas de treinamento. Consiste numa política cujo foco está na aprendizagem e desenvolvimento de competências. Lembra que eu falei já para vocês? Processo educativo. Então, essa é uma área da organização ligada a uma preocupação de processos de aprendizagem, de processos educativos. Um ponto importante que eu queria destacar sobre políticas ligadas a treinamento e desenvolvimento humano é o seguinte, essas políticas passaram por alterações, principalmente durante a pandemia COVID-19. Então, o que acontece, gente? Muitos programas de treinamentos que eram exclusivamente presenciais foram para o remoto. E é aquilo lá. Foram e provavelmente muitos não retornarão. Isso, de certa forma, foi um aprendizado via pandemia, uma consequência da pandemia. Por conta da pandemia, as organizações tiveram que modificar a política de treinamento e uma forma encontrada foi a educação à distância. E isso permanece e permanecerá em diversas organizações, mesmo com o término da pandemia. Então, tem um impacto? Tem. Em políticas de RH? Com certeza. Porque você tem que pensar em distintos processos de aprendizagem. Hora presencial, hora à distância, ou híbrido. E como que você vai avaliar esse conteúdo? Como é que você vai implementar esse conteúdo? Tudo isso é política de recursos humanos. Agora, avaliação de colaboradores. Regulamenta a forma como os trabalhadores serão avaliados. E esse é um ponto importante que gestão de pessoas deve se atentar. Porque algumas avaliações de desempenho podem ter foco na produtividade ou também englobar outras categorias. E aí é a análise, como eu já falei para vocês, da cultura organizacional. O que esta organização tende a valorizar? O que é primordial de ser avaliado? E principalmente, vamos avaliar a partir de competências seguindo um paradigma mais atual ou vamos avaliar como no paradigma anterior do século passado, por exemplo. Um outro ponto importante. A avaliação de desempenho, mas isso nós vamos conversar melhor em outra videoaula, ela tende a ser uma política que gera bastante descontentamento. E aí a gente pode pensar descontentamento com relação a quem? O líder, ele muitas vezes tem um descontentamento e o liderado também. Estou pensando em uma avaliação só entre lideranças e liderados. Por quê? Porque nem sempre a capacidade de se fazer uma boa comunicação é adequada. A capacidade de receber um feedback ou uma crítica construtiva não está ok para essas pessoas. Então aí depende muito de uma sistemática da forma tanto de avaliação quanto a comunicação desses resultados a partir da avaliação. E percebe? É uma política de avaliação de desempenho, mas que vai conversar também com o desenvolvimento de novas habilidades que é associado a treinamento e desenvolvimento humano. Continuando, relacionadas a conflitos, então políticas relacionadas a conflitos envolvem um constante processo de desenvolvimento de lideranças no sentido de administrar o conflito da sua equipe de trabalho. Além disso, é o processo de desenvolvimento humano com os colaboradores, ou seja, melhorias de comunicação, mediação desses conflitos. E por fim, também faz parte dessa política a percepção do quanto a satisfação, trabalho, justiça e suporte organizacional estão presentes. O que eu destaquei aqui em cada um deles? Primeiro, lideranças. O quanto que a partir de uma liderança não bem desenvolvida, não muito competente, você pode gerar conflitos na equipe de trabalho. Então, uma política de recursos humanos poderia ser muito no sentido de capacitar melhor essa liderança. com relação aos próprios colaboradores de uma forma geral. O quanto que a integração, esse suporte social, ele não é importante para maior engajamento, maior pertencimento nesse trabalho, nessa equipe, maior valorização e motivação. Então, de novo, a regulação dos conflitos é algo altamente relevante enquanto uma política de recursos humanos. e o último tópico, a percepção de justiça e satisfação no trabalho. O quanto que esses colaboradores estão percebendo que essa organização como um todo apoia emocionalmente, de forma instrumental as suas ações. O quanto que a partir dos seus esforços essa organização reconhece o seu trabalho e além disso uma percepção de satisfação mesmo, satisfação e justiça, promoção de cargos, por exemplo, o quanto que a organização é justa na hora de promover ou ter ascensão de cargo para alguém. O quanto que a organização remunera com justiça os seus trabalhadores. Então, entender todos esses aspectos é uma política ligada também a conflitos ou possíveis conflitos. por fim, só para a gente fechar essa videoaula também, existem diversas políticas aplicadas à área de gestão de pessoas, o profissional deve sempre compreender a amplitude da sua atuação na organização em que trabalha e nesse escopo aqui desses dois tópicos, eu queria destacar também o fato de que nós vamos ver na nossa disciplina algumas políticas mais a fundo, mas eu gostaria que vocês sempre se recordassem daquele sistema e dos subsistemas de gestão de pessoas. Então, vamos ver algumas atuações que são mais presentes, que são mais vistas nas organizações, mas que existem outras também que estão aí esperando a gestão de pessoas sair de algo mais operacional e mais estratégico e mais político também. Então, nas próximas aulas vamos falar sobre o planejamento estratégico e competências como elementos fundamentais para a constituição da cultura organizacional e constituição da organização como um todo. Muito obrigado e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL